Deus abençoe, meu filho. Ela não veio, foi? Você tá recutando, né? Não. Um piado desse tu não tá escutando? Tu não fica doido não, é? Tô não. O menino vem aqui, olha. Olha, galera. A Codunir tá piando ali e uma sirema ali. Olha lá. O menino vem daqui a pouco, carambida. E aí? Acabaram a cruciada? Acabaram, acabaram ontem. Tu não viu senão o vídeo? Acabaram ontem, foi? Tu não viu senão o vídeo? Tu ia trabalhar, foi? Vamos cuidar de trabalhar? Vamos cuidar de trabalhar? O quê? Vamos cuidar de trabalhar? Vamos. Já tá me botando pra tabraiar? Vamos. Deixa eu aquecer o coi, pô. É botar onde? Bota ali. Olha, vem, ó. Vem. Olha só e vem. Galera, Codunir piano, olha. Olha. Alão. Eu sou do gênero que tá aqui, é? Sou. Alão. Será que termina hoje fazer? Será que termina hoje fazer o IPN? Termina hoje? Termina hoje. Você tá pensando que é de paia, é? Eu sei que é de paia, é. Pode fazer, já terminar hoje? Você que inveja vai na sua cara. Vai tocar na sua. Você tocou na sanfona hoje? Cadê que você tocou na sanfona? Já tocou? Não. Ih, esse cara vai. Como é que vai sair? Vem tocar. Olha, ninguém vem que hora, ninguém vem que hora, hein? Daqui a pouco, Carla Bida. Eu tô fazendo o quê? Fazendo o quê, hein? Parece que tuas corras parece que é pra ontem. É porque é que esse homem inventa nela? Por que é que esse homem inventa? Eu chegar aqui e ver com medo, eu volto pra trás nela. Olha lá. 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 Você tá perguntando, né? Sim. Sim. Já tava tentando socorro, era? Olha lá. Terminaram, Carla Bida. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Piar tu tocar? Piar tu tocar? Eu vou piar com o Dornir, que eu não sou besta. Não vai trabalhar, não. É francisco. Não vai trabalhar, não. É francisco. Tu vai fazer o quê hoje? Cadê as coisas pros homens comer? Cadê as coisas? Você fez o café pros homens? Não. Ah. Oxi. Não é esse? E o lanche? Não vai ter, não? Não vai montar pra comprar o lanche, não. Olha. Saiu bem. E o dinheiro pra tu comprar o lanche? Saiu bem. Vende ou não vende? Olha lá. Tem melhor. Tá mais melhor, viz. Tomara que o papai venha, viz. Aí dá pra fazer? Saiu bem. Dá ou não dá? Vamos sentar e sair. Pera aí. Se eu identificar onde essa bicha tá. Veste o chapéu de engenheiro aí, Carolambi. Doida aí. Alã. Tem que esperar os meninos. É. Vixe Maria. A poica sai do lado de fora. Cadê que você não vai ajudar a fazer? Saiu bem, né? É. A poica sai de fora do co... Tá aqui, Carolambi. Dê lá. Vem cá, calado. Viz. É aqui, olha. Deixa ou não deixa? Ela tá ali, Francisco. Vem pra cá, pai. O que vai pagar é tu? O que vai pagar é tu? O que vai pagar é você? É, Alã? Eu já tenho aipende. Eu não tenho aipende? Eu já tenho aipende. Quem não tem é você. E esse homem, você vai alguma desse jeito, hein? Pensa que esse homem venda. Sim. Alã chega um cadáculo, só vê que o cabo diz. Sim. Diz para dar sófona. Vá comprar a da Rafael. Não dá nada. Ele diz, hein? Rafael pensa que o cobradaço por aí. Ele é aposentado, Alã. Ele é aposentado. Pegar uma sófona dessa da Rafael. Que Rafael nunca me dá uma... Nunca me dá uma gujeta. Nunca me dá uma gujeta, né? Olha lá. Nunca me dá uma gujeta. Vem assim, velho. Como é? Vem assim, velho. Vem assim, velho. Vem sofonada pra ninguém, não, Alã. Se eu dar essa sófona, eu tô dando cuidado. Como que foi essa sófona, Alã? Só diga essas coisas pra eu. Não saia dizendo peru. Como que foi essa sófona? Dois milhão. Rapaz, não tem que comprar uma sófona. Tem, não. Vai me enganar. Vai me enganar. Os homens vêm que hora? Os homens vêm que hora? Os homens vêm que hora? Os homens vêm daqui a pouco, rapaz. Daqui a pouco eu chego. Tô tendo um café, né? Olha lá que você não tá boa. Conversar, não gostei tanto. Conversinha. Tu vai com pausão, Francisco. O que é que tu quer que as mulheres ali, como é? Quero que é, Francisco. Pode tornar ela uma pizza, assim. Faz dois dias, sabe? Pra se encontrar dois dinheiros. Vai ter que dar, né? É, que você não tem que ganhar dinheiro. Olha lá, tem uma habilidade pra fazer. Olha lá, tem laveoli, tem laveoli. Hein? Tem laveoli. Lave? Tem. Tem ou não tem? Vamos dizer uma coisa. O cara pode falar uma coisa. O cara pode falar uma coisa. O cara pode ter visto. O que é que ele vai inventar? Ele não pode fazer aipendi pra eu, não. Porque ele não faz. Ele não diz? Ele diz? O que ele vai não faz? Ele faz sem vergonha. Porque ele não faz, né? Sim. Não gosta de levar, não. Olha lá. Quem tá no meio tá pronto. Eu também não gosto, não. Você não gosta ou não gosta? Eu não gosto desse porro, não. Diz que não era pra fazer aipendi pra eu levar. O que ele não faz? Ele pega o dinheiro e passa. Não era pra fazer aipendi pro meu filho. Não era pra fazer, não. Ele chegou aqui quando conversa. Eu não quero conversa pra não levar. Sim. Diz que ir pra tu casar. Lá não quero filar, não. Você diz? Ir pra lá. Pode dizer isso. Não pode ir pra lá, não. Galera, aqui é o sessão de descarrego de pergunta. É descarrego de pergunta. É descarrego de pergunta. Aí depois disso aí relaxa mais um pouco. Eu vou pegar aqui, senhor. Ela quer comprar as coisas. Eu vou pegar. É. Caramba, olha o tamanho da poica, bicho. Vixe maria. Tá a poica grande da fera. Eita filha da mãe. Caraca. Ele tá feliz, gente. Porque ela tem que tá feliz, né? Ela tem que tá feliz, né? Você tá feliz, mano? Você vai pagar ela no iPend, é? É? É tu? Pagar o iPend? Sim. De quem é o iPend? Ela vai pagar. Eu não já paguei, já não. Cadê que seu mãe vai pagar? Tem ela? Você não tá me enganando, na verdade. Não tá me enganando. Não ia fazer nada pra eu, não. Ia não, mamãe. Alain Xavier é novo, é? É velho. Não é novo. E Alain filmou mais dele? Ora. Ele é casado, Alain? É. Alain tem gado? Tem ou não tem? Alain tem gado? Tem ou não tem? Se tiver dele. Alain, tu vai ver o que não é? Cadê Alain Xavier? Tu vai ver o que não é? Cadê? Como é? Alain é monso. É. Ele é monso. Ele vai dizer, cadê a sanfona? Cadê a sanfona? Vai tocar pra eu ou não? Como é? Ele vai dizer. Alain, ele diz, vou levar a sanfona. Se ele não tocar, eu levo. Se ele não tocar, eu levo. Alain, ele vende, ele vende. Vende na hora, pra você deixar de ser besta. Alain, ele diz, tá escutando. Eu tô rindo essa sanfona, tu tá na mala, hein? Isso mesmo. Era de Alain Filho. Era de Alain Filho. Não era Alain velho, não. Era Alain Filho. Ele é artão, Alain viu ele? É pequeno. Alain viu ele? Vi ou não vi? Ele tem. Dois milhão de anos. Foi ou não foi? Foi Alain velho? Foi. Por que ele comprou e não foi pra o cajão não? Ele entrou em casa. Queria fazer o que em casa? Queria fazer o que em casa? Queria fazer o que em casa? Quem tá em casa é o Alexandre. Quem tá em casa é o Alexandre. Quem tá em casa é o Alexandre. Nem vendi. O Alexandre é a moção. Ó, galera. Tinham plantou milho aqui ao redor. Tá bonito, hein? Foi tu plantar assim? Foi? Foi o Francisco que plantou aqui, ó. Francisco plantou tudo aqui ao redor. Cadê meu tatu? Meu tatuou vai pegar. Vai. Logo, logo, filha. É grande. É grande. É grande. Olha, tu vai fazer massa, né? Olha, tu vai carregar o cimento. Pegar o cimento. Tu vai carregar o cimento? Eu vou carregar. Tu trava as costas, não? Tu quebra as costas. Tu quebra as costas, Carol. Tem uma carroça, eu pego a carroça. Ah, na carroça, né? Eu pego. Olha, teu pai me orou, teu pai me orou. Me orou ou não me orou? Olha, eu pego a carroça. Galera, vamos começar os trabalhos aqui. Vai ser só o ouro. Tô só esperando os meninos. É. Já vem Alex, já vem Isaia, Isael. Vai ser só o ouro. Um abraço, manda o abraço. Vamos trabalhar aqui hoje, né? Vamos. Vai sair o Ipende ou não sai? Vai sair o Ipende. Manda um abraço pra galera. Manda um abraço pra galera. É. Se pegar quem tiver com o meu, eu volto pra Thaís. Se não tiver com o meu, eu volto pra Thaís. Se não tiver com o meu, eu volto pra Thaís. Se não tiver com o meu, eu volto pra Thaís. Se não tiver com o meu, eu volto pra Thaís. Um abraço, galera. Tamo junto. A companhia é nóis. A outra moto nova tá em casa. Tá. Quer vender? Vem, Deus me vem. Vai, toca mesmo com o Chiquinha. Vai. Sai. Tchau. 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 Tchau tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti